Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Meu nome é Rosana aqui do canal Rosana Artes e Vlogs. Se você ainda não é inscrito, convido a todos a se inscrever, curtir, compartilhar, ative o sininho das notificações para ficar por dentro das novidades sempre que eu postar um vídeo aqui no canal. Então, meus amores, no vídeo de hoje eu venho mostrar esse trilho de mesa com a Mega Rosa. Esse é meu primeiro trilho de mesa. É uma encomenda e eu consegui fazer. Olha que coisa mais linda pessoal. Lindo, né? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, né? A artesã, por onde que eu fiz, a Mega Rosa. Esses detalhes aqui, né? Esses detalhes, né? Do coraçãozinho, né? Olha aqui pessoal, que coisa mais linda. As folhas. Espero que goste, né? Eu peço humildemente que não pule os anúncios, assiste os anúncios que estará me ajudando, né? A receber também. E se você sentir no coração, quiser deixar, né? Um valeu de qualquer valor aí para estar me ajudando, eu agradeço de coração também. Que Deus abençoe e multiplique tudo em dobro. Então, esse é o vídeo de hoje, rapidinho, que eu vou levar para a feira. Esse caminho, né? Também. Eu tenho outro modelo dele igual e eu vou levar para a feira, né? E tem mais alguns modelinhos também que eu vou querer levar para a feira. Então, é isso, meus amores. Beijos e até o próximo vídeo.